e vamos lá galera são 12 nosso segundo lado aí a questão que envolve pg e logaritmo é então olha só se os números reais x, y e z formarem nesta ordem uma projeção geométrica de razão 10 elevado a x pode-se afirmar que log de x vezes y vezes z na base 10 é igual a então olha só você tem um apg de 3 termos como você tem um apg de 3 termos eu tenho um apg de 3 termos x, y, z você deve lembrar que um apg de 3 termos o termo central ao quadrado é igual ao produto dos extremos então x vezes z é igual a y ao quadrado então o que acontece, outra coisa aqui, já que ele falou pra mim que a razão é 10 elevado a x uma das maneiras de você achar a razão é a seguinte, y dividido por x vai ser 10 elevado a x fica a razão logo, y é igual a 10, perdão, x vezes 10 elevado a x ou 10 elevado a x vezes x, vai ter a diferença agora vamos pro logaritmo que nós temos ali o logaritmo tá sendo log de x vezes y vezes z na base 10 olha só, aqui eu tenho x vezes z multiplicando e x vezes z é igual a y ao quadrado então eu posso escrever o seguinte log de y vezes y ao quadrado beleza? e na realidade aqui eu vou ficar com y ao cubo então aqui eu tenho log de y ao cubo na base 10 mas quem é y ao cubo? quem é y, perdão x vezes 10 elevado a x então eu vou escrever aqui log de x vezes 10 elevado a x elevado ao cubo eu posso escrever o seguinte log de x ao cubo, né cada fator está elevado a x elevado a 3, perdão vezes 10 elevado a x vezes 3, 3x beleza? tranquilo? então aqui eu tenho log do produto igual log da soma vou escrever log de x ao cubo na base 10 mais log de 10 elevado a 3x na base 10 aplicando a regra da potência a regra do peteleco que nós conhecemos aí nos cursinhos então no peteleco no 3 vai ficar 3 vezes que multiplica log de 10 na base 10 log de 10 na base 10 vale o que? 1, beleza? 3x vezes 1, 3x então vai ficar aqui ó 3 vezes log de x na base 10 mais 3x ou 3x mais 3 log de x na base 10 que opção tem isso? o gabarito para a letra B e o gabarito para a sede beleza? 2x 2x 3x 2x 2x 3x 2x 1x 1x